Fala, galera! Alfredo Soares aqui no G4 Podcast. Novembro chegou e, como você sabe, é o mês da Black Friday. Esse grande evento, esse grande acontecimento, esse grande momento do varejo, do consumo. E, enquanto os clientes procuram pelas melhores ofertas, você não pode perder essa oportunidade para vender mais e vender melhor. Por isso, ao longo deste mês, o G4 Podcast vai trazer para vocês uma série de conteúdos especiais para transformar as suas vendas e melhorar ainda mais esse resultado nessa data tão especial que a gente sabe que o volume bomba, que vem cliente, vem lead e que é estratégico para você entregar o seu resultado do ano. Para começar, com foco total, eu recrutei, eu convoquei o meu sócio, Vitor Popper, CEO da Loja Integrada, um dos caras que vive mais de 30 anos no varejo, que ele vai detalhar como você pode conhecer o seu cliente, entender se ele vai ou não comprar nessa data e como você consegue utilizar essas informações para melhorar os processos internos da sua empresa e conseguir automaticamente entregar valor para o seu cliente e ter resultado na sua empresa. Como é que a gente influencia a decisão de compra? Como que eu falei que é um trade-off? Era o contrário. Primeiro, esse aqui. A gente percebe um benefício em algo que a gente quer. Eu quero um Apple Watch, porque eu sou que nem o Pedro, Iron Man, tal, 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 tal. Tá bom, eu quero um Apple Watch. Ele vai olhar o custo de algo. Então, ele pode querer o Apple Watch, ou ele pode estar de bobeira, andando na rua, aparece um outdoor de Apple Watch. Então, ele percebeu a partir do momento que ele foi impactado. Ou ele pode desejar de início. Ele vai olhar o custo. Qual o custo desse algo que pode me gerar um benefício? Depois, ele vai olhar que alternativas tem no mercado. Garmin? Você sabe, eu não sei. E essa análise vai direcionar ele para a pergunta que a gente faz todo dia, para qualquer decisão. Inclusive, vir aqui hoje ou não. Vale a pena? E ponto. Isso acontece... Os trade-offs diários, desde que o mundo é mundo. E olha como funciona. O homem das cavernas vai caçar. Porra, vou matar um mamute. Qual o benefício? Vou comer para um caralho. Porra, é um mamute, velho. Vou comer até me entupir. Qual o custo? Eu posso morrer. É um mamute. Que alternativa eu tenho no mercado? Tem galinha. Porra, velho. Vale a pena ir no mamute? Tem galinha. E aí ele toma a decisão, se vale a pena ir no mamute ou não. Mas vale também para casamento. Eu sou casado. Antes de ser casado, eu tinha uma namorada. E ela me fazia perceber um benefício. O benefício era tão bom, que eu queria só para mim e falei, vou casar. Qual o custo? Minha liberdade. Minha liberdade. Meu silêncio. Que alternativas eu tenho no mercado? Eu estava solteiro até um tempinho atrás e tinha um monte. Então, tinha alternativa. Vale a pena? E aí você casa ou não casa? Vale a pena ter um filho? Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, a parte do custo é foda. É foda. Tem que valer a pena para caralho. Mais vale. E para essa decisão de compra, como é que a gente pode influenciar essa decisão de compra? Você tem os fatores externos que a gente tem menos controle. Se vai ter uma pandemia, se a inflação vai subir, o dólar, o desemprego. Você não tem muito controle sobre isso. E tem os fatores internos que você tem mais controle. O preço, o cliente, os dados que você tem, o time que você tem e o posicionamento da sua marca. Eu separei isso aqui. O time eu não separei, não. Aqui não atualizou. Isso aqui vai ser uma confusão que não atualizou. eficiência em medir e entender quais são os benefícios que podem ser percebidos pelo cliente. Aí você consegue olhar através dos dados. Pesquisa, dado, etc. E aqui uma distinção importante. As empresas olham muito para isso aqui. Normalmente toca o alarme do Hilarie. Está na hora, está na hora. Os meus filhos vão ligando. Velho Proposition. Como é que a empresa quer ser vista? E tem uma diferença muito grande. A Apple, quando faz o Ultra. É Ultra, né? Essa porra aqui. Ultra. Ela fez o Ultra e o posicionamento do Ultra é... Porra, você vai ser o super-homem. Você vai ser o Pedro Skripilich. Porra, eu estou cagando para ser o Pedro Skripilich. E o super-homem. Comprei o relógio, não. Mas eu tenho TDAH. Para caralho, assim. De longe. E um dia eu estava em uma reunião. O cara lá da reunião falou, pô, perdi meu celular. Eu falei, pô, vamos procurar e tal. Aí ele apertou a porra no botão. O celular dele começou a apitar. Eu falei, caralho, velho. Eu quero um negócio desse. Como chama isso aí? Aí ele Ultra... Mas é caro. Eu falei, foda-se. Você não sabe quantas horas eu perco por ano procurando meu celular. Então, eu tenho o Apple Watch. Para achar meu celular. Isso é o Customer Value Proposition. Que é muito diferente. É o que o cliente percebe valor. Não é o que você está querendo impor para ele. O que o teu cliente percebe valor em você? Pode ser diferente do que você está oferecendo para ele. Como, de fato, o cliente vai te perceber. E aquela parte que eu falei da auto-expressão? Acho que eu falei. Influenciar a auto-expressão. Falei. Isso é TTH. Auto-expressão, vamos lá. Quase 100% do que eu sou aqui hoje é a minha auto-expressão. Minha linguagem, tudo é auto-expressão. Só que a auto-expressão hoje, principalmente hoje, com o advento das redes sociais, etc. Ela basicamente transforma todo mundo em um personagem de si mesmo. De como ele quer ser percebido pelos outros. E é isso. Por isso que ali a gente fala... Não, eu amo ela, mas eu não espero nada em troca. Porra, mentira, velho. Esperar o lado em troca é o cacete. Mas ficou feio falar o que você espera em troca. Na verdade, você arruma uma namorada ou um namorado, eles estão te dando alguma coisa. Bom sexo, uma boa conversa. Você já está tendo alguma coisa, um benefício. Você casou porque você tem benefício. Se parar o benefício, você separa. E ponto. Então, não espera nada em troca? Espera. É que você já tem. Você não cobra. Você já tem algo em troca. Então, a gente pensa muito no que o outro pode pensar sobre a gente. Todas as nossas ações. Como a gente se veste. Como a gente usa a maquiagem. Se eu uso meia... Minhas meias são legais. Eu uso essa meia porque eu quero ser percebido como um louco. É que eu sou mesmo. A Minimal. Estava aqui a Minimal, não é? Eu uso Minimal. Eu usava Minimal há muito tempo. E um dia o Alfredo estava em alguma treta com o Nardom de marca, posicionamento. E eu falei, ah, eu uso Minimal por isso, por isso, por isso. E eu uso tênis Bamba para aparecer. Bamba, para quem não sabe, é a tênis da molecada da minha época, quando a gente era moleque. E aí o pessoal da Minimal viu e começou a me patrocinar. Meus filhos falaram, blogueirinho, papai. Eu falei, porra. Aí eles, entra para o TikTok. Mas não entrei ainda. Por que que eu uso Minimal? Autoexpressão. Quero me sentir mais jovem, descolado. Quero ser Forbes under 30. Mas eu teria sido. Se eu tivesse essa porra quando eu era 30. Eu teria sido. Cadu, cadê o Cadu? Cadu teria sido. Pô, fácil. Eu vi lá quais são as coisas para ser under 30. Mas teria sido fácil. Até pedi para eles, pô, faz homenagem para os velhos. Que seriam under 30. Oi? Ah, não tem. Eu vou falar. Forbes under 50. Ponto de atenção aqui. Cuidado com as métricas de vaidade. NPS. Cessate. Cuidado com métrica. Para não olhar a métrica errada. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui já esteve no aeroporto. E presenciou uma discussão entre um passageiro e o agente de viagem. O tempo todo. Se eu fia da puta. Pede meu voo. Estava na fila. Eu nunca mais viajo com você. Pô, você vai pensar. NPS vai ser uma bosta. Tudo vai ser uma bosta. Mas pensa bem. Eu nunca viajo mais com você na raiva e na cabeça dele. A não ser que você continue sendo o mais baratinho e o único que dá barrinha de cereal de graça. O valor que ele vê no teu preço e na barrinha de cereal. Então, enquanto você não aumentar o preço, ele vai viajar com você e foda-se. Com mais que ele tenha dado nota de NPS ruim. Pode acontecer o inverso também. O que o nosso cliente quer, nem sempre, é o que ele mais valoriza. Então, às vezes você compra a decisão. Ah, eu acho que eu vou começar a correr. Aí eu comprei essa porra aqui. Nunca comecei a correr. Aí eu descubro o que acha o celular. E passei a valorizar. Porque eu acho o celular. Tá curtindo o conteúdo? Tá sendo útil? É aplicável na sua empresa? Pra aprender e maximizar a sua receita de maneira consistente, você precisa usar estratégias práticas e conhecer ferramentas que vão mudar o nível da gestão da sua empresa. É assim que funciona. É assim que empresas conseguem superar as suas metas. Eu queria te convocar a conhecer o G4 Sales. A formação presencial em São Paulo. Os melhores mentores quando o assunto é vendas. Durante dois dias, vocês vão acessar esses mentores. Ter acesso a todo esse conhecimento e informação de forma prática e inteligência. Pra você garantir uma estratégia comercial alinhada ao seu objetivo de negócio. Com previsibilidade e automaticamente conseguindo escalar os seus resultados. Escaneia agora o QR Code na tela. ou clique no link disponível na descrição que você vai ter acesso a essa oportunidade. Que não é pra todo mundo. E você é a pessoa pra poder acessar o que a gente preparou aqui. Então clica lá e bora vender. Dicas Black Friday. Algumas dicas. Botei algumas dicas de Black Friday. Por causa do tempo. Unificar CRM e mídia. Mesmo indicador. O que eu quero dizer com isso? Você pagou o carinha lá do Google. Digitou lá vestido. Você botou o teu vestido lá. Clicou. Não sei contar um clique de vestido hoje. Eu fui em mídia e... Sei lá. Vocês não tinham nascido. Cinco reais um clique pra vestido? Não sei. Clicou e chegou no teu site. Aí o cara não compra. Vai lá pra métrica do mídia. ROE. Gastei mil reais. Vendi cinco mil. ROE de cinco. E esse cara que não comprou. Afeta a curva pra baixo. Agora pensa que o cara veio do Google. Pelo menos cinco reais. E quando ele chega no site. Ele tá navegando. Vai abandonar o carrinho. Aparece lá. Porra, dá teu e-mail aqui, caralho. Porra, na entrada. E o cara digita e-mail. Então você sabe que ele abandonou o produto. E agora você tem o e-mail dele. Ele foi embora. No dia seguinte ou no mesmo dia. O CRM manda um e-mail. Um WhatsApp. Alguma porra. Falando. Teu carrinho tá aqui, caralho. Compra. Aí o cara compra. Vai pra métrica do CRM. Uma vez eu tava com a Magalu. O cara do CRM tava falando. Porque a gente era marginalizado. Antigamente o CRM. Só o mídia que era foda. Eu fui em mídia também. Então eu sei que era foda mesmo. Deu pra festa com o Sabrina Sato. Essas porra. Era do caralho. Tomar champanhe. O CRM se fodeu. Coitado. Já foi em festa de cara do CRM? Não. Porque não tem. Ainda foi de mídia? Tem. Tem. Globo. O cara do CRM. O cara do CRM me ligou e falou. Porra. Não consigo botar um lightbox de cadastro no site. Porque o cara da mídia fala. Que vai atrapalhar a conversão dele. E que é por isso que ele não tá vendendo tanto no Google. Aí eu falei. Qual o nome do figura aí? Ah, tal. Eu falei. Vou aí. Eu falei. Tu vai botar essa porra assim? Ele falou. Não vou. Vai me atrapalhar. Eu falei. Não vai. Tu vai botar essa porra. Eu falei. Não, cara. Meu chefe vai não sei o que. Eu falei. Quem é teu chefe? Fulano. Responde pra quem? Fulano. Responde pra quem? Fulano. Responde pra quem? Pro Fred. Eu falei. Então eu falo com o Fred. Vou lá falar com o Fred. Eu vou botar essa porra aqui. Confia. Aí ele. Beleza. Bota aí. Uma semana depois eu cheguei pro mídia. Eu falei. Qual foi teu ROI? Ele falou. Dez. Tese pra ele. Foi 18. Agora você pode apresentar que teu ROI é 18. Ele me liga até hoje. Todo ano. Tem mais alguma dica? Pra me dar? Não tratem isso aqui separado, tá? Revise seu cadastro de produto em marketplace. O Renato tá aqui ainda? Revise em cadastro de... Porque às vezes fica muito cadastro desatualizado em marketplace. E se você fizer uma limpa, uma reorganização, você vende. Acho que é 25% a mais. Façam isso hoje. Entregue valor via marketplace pra transformar custo de venda. Porque o cliente do marketplace nunca é teu. Não é cuja aquisição. Como é que eu transformo o custo da venda e ganho o cliente pra mim? Quem, mesmo vendendo pro marketplace, manda o produto pro cara. Pô, o produto é bom. Manda lá a cartinha. Faz umas coisas legais. O cara pode até voltar no mercado livre, mas ele já vai ver qual é a tua loja. Já tem um movimento grande de pessoas que vão clicar na loja, ver qual é o nome e vão lá direto no site da loja. Até porque sabe que provavelmente vai ter um preço menor. Porque não tem 16%, 20%, 15%, não sei quanto está hoje. Comissão do mercado livre. Começa hoje a capturar o dado pra Black Friday. Começa hoje. E aí eu vou entrar numa questão... Tá vendo como não mexeram? Isso aqui é outra aula. Eu vou entrar nesse negócio de começar hoje. Por que isso é importante? Primeiro porque a Black Friday no Brasil é conhecida por muitas pessoas como Black Fraud. Nos Estados Unidos, onde nasceu a Black Friday, a cadeia de desconto é dada desde a matéria-prima. Então o cara na matéria-prima dá o desconto, pro cara que faz ter desconto e dá desconto, pro cara que compra e costura dá desconto, tem até a cadeia inteira de desconto. Não fica na mão só do varejão. Então por isso que lá tem 50% de desconto. Quem é que tem margem de 50% de produto? Como é que você vai ser agressivo? Por isso você entrar no Buscapé, o que agora mudou? É Zoom? Não é bom de faro? Alguma dessas porra aí? Tem lá curva de preço. E você vê claramente, a galera aumentando o preço e dando desconto. Black Fraud. Agora, uma coisa importante. Varejo é recorrência ou falência? Custo de aquisição de cliente está uma fortuna. Vai ficar cada vez mais caro. Agora vai cair cookie, etc, etc, vai ficar cada vez mais caro. Você tem que ter um puta preço para aparecer no Buy Box do Mercado Livre e agora tem que pagar ads. Vai ficar inviável para o varejista. O quanto pode valer a pena você de fato dar um desconto que vai gerar diferenciação no momento da Black Friday. Vai gerar sacrifício teu. Mas vai gerar longevidade para o seu negócio. Longevidade é o cliente vai ficar comprando por muito tempo. Pega um exemplo aqui, suplemento. Vale a pena eu dar uma creatina de fato com 50% de desconto na Black Friday? Vou operar no negativo? Qual é o lifetime value de um cara que compra a creatina? Três anos. O cara compra a creatina e fica três anos comprando creatina. Se for bem atendido, etc, etc. Então vale a pena eu considerar esse momento de desconto, esse momento de tráfego alto com baita desconto para fazer aquisição de cliente. que vou rentabilizar no futuro. A gente sempre olha a curto prazo. Tem que olhar ele em TV. Tem que olhar a capacidade de gerar recorrência. Outro que eu não botei aqui. Porra, do frete? Botei. Frete grátis. Onde está teu CD? Ah, meu CD está em Minas. Porra, eu vou pegar meus clientes de Minas que o frete é baratinho, eu vou subsidiar para ver se a minha curva de conversão em venda vai aumentar, se o meu volume de cadastro vai aumentar, e como que eu vou rentabilizar isso. Tem que fazer conta, tá, gente? Faz teste hoje, faz teste amanhã, faz uma modelagem disso aqui e vê o que pode acontecer na Black Friday. Olhem o LTV, olhem o LTV, olhem o modelo cohort. Não dá tempo de falar aqui o que é cohort, mas procurem quem não souber. É o melhor jeito de olhar. Aqui, eu e o Cadu, a gente fez em 1900 Bolinha, uma empresa de CRM. A primeira empresa que fazia behavior, e-mail 101, abandonou a chuteira, pega a chuteira. No Brasil, na época, só se fazia e-mail, oferta geral. Essa empresa a gente vendeu para o LocalWeb, Cadu ficou rico, eu não. E a gente aprendeu muito. Foram 20 anos trabalhando com isso aqui, com gente muito pica. Com Fred, com Jansen, caras que vocês nem conhecem, mas que estavam desbravando a internet quando tudo era mato. Não tinha Google Analytics, não tinha nada. A gente tinha que criar as ferramentas. Inclusive, uma das ferramentas que foi criada na época do submarino era para melhorar a conversão de compra. Foi um antifraude. O primeiro antifraude foi feito no submarino. Um garoto chamado Pedro. Não era o Scripilite. Que pena, né? E esse mesmo Pedro depois pegou o mesmo produto e criou o negócio que hoje vocês conhecem como ClearSale. O ClearSale foi feito dentro do submarino. Então, dica de capturar cadastro. Vamos lá. Em vez de falar, Black Friday já começou aqui, bota um lightbox amanhã no teu site, piscando lá. Atenção, caralho. Porra. Atenção. Na Black Friday teremos produtos com até 90% de desconto. Aqui é uma sugestão de texto, tá? Na expectativa que o estoque acabe rápido. Avisaremos primeiro aos membros VIPs. Quer ser VIP? Todo mundo quer ser a porra de VIP. VIP de quê? Não sei. É VIP? É, vou. Todo mundo quer ser VIP de alguma porra, né? Isso é auto-expressão. Eu sou VIP. No final do dia é isso. E aqui tem cartão diamante da Gol. Puta fila, você vai lá. Dá uma olhadinha assim, né? Ah, seus trouxas. Sou diamante. Ainda vai abanando o cartão assim, ó. Todo mundo quer alguma porra dessa. Avisaremos. Pô, isso aqui deve dar uma conversão fodida de clique. Para ser VIP, você precisa responder duas perguntas. Duas. Só duas. Que tipo de categoria você gosta? Aí bota as suas categorias lá e ele vai clicando. O que é mais importante para você na hora de tomar uma decisão de compra? Aqui foi um exemplo. De um a sete do primeiro mais importante ao menos importante. Vou botar no número um, dois, três, quatro, cinco. Lembra que o cara quer ser VIP. Ele vai responder essa porra. Quando ele clicou em cara ou ser VIP, ele já é VIP. Ele precisa cumprir um bagulho aqui. Isso aqui vai te dar informação pra caralho. Isso aqui vai te saber o que o cara quer para você ser mais assertivo antes dele navegar. Depois que ele navega, se você tiver soluções de remarketing, retarde, reengajamento, você consegue começar a trabalhar em cima do comportamento dele. Aqui você já começa de cara. Aí tem um botãozinho lá, me tornar VIP. Pô, agora eu sou VIP. Você já pode se considerar membro VIP. Mas para que possamos te dar benefícios VIP, precisamos saber como entramos em contato com você. Agora fudeu, velho. Ele não vai parar. Agora é só. Se começar por aí, talvez ele pare e dá preguiça. Começa pela parte mais legal. Porque agora ele tem que preencher. A outra era só tic, 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 tic. Nome, gênero, aqui são exemplos, tá? CEP é mais para a questão de você entender. É frete. Frete você pode pegar do cara. Pega o e-mail, zap, zap. O que mais você quiser, porque aí o cara já se fodeu mesmo. Finalizar cadastro VIP. Parabéns, você agora é VIP. Por isso estamos te dando um cupom de 10% de desconto. Em qualquer compra. Se gostou, compartilhe com seus amigos. E aos botãozinhos para ele dar share. E mandar para os amigos dele. Lembrando que alcance é gerador de demanda. Que aula, hein? Que aula! Espero que você tenha anotado e colocado essas lições na prática. Para que você realmente consiga extrair resultados ainda melhores na sua Black Friday. Não dá para ser grande. Você até consegue na raça. Mas não dá para ser gigante. Sem planejamento, sem intencionalidade, sem estratégia. Por isso eu quero te pedir aqui um pedido especial. Não esqueça de seguir o feed do G4 Podcast aqui no Spotify. Para que você siga acompanhando todos os nossos conteúdos. Tanto do G4 Podcast, Papo de Gestão e do Extremos. Que é o meu grande momento ali com o Bruno Nardão. Que a gente recebe pessoas muito especiais para a gente. E para o empreendedorismo brasileiro. Não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Na sua feed, nos seus stories, no seu LinkedIn. Ou naquele canal para ajudar a gente. Boa sorte na Black Friday. E a gente se vê aqui no G4. Tamo junto. E bora vender. E a gente se vê aqui no G4 Podcast. E a gente se vê aqui no G4 Podcast.